Ah, e aí galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Dessa vez vamos estar jogando a última DLC de The Evil Within, que é a DLC de Executioner, que é a do Cabeça de Cofre. Galera, é o seguinte, a gente tem um novo parceiro no canal aí, que é o Sombra YouTube. Eu vou estar deixando o link do canal dele na descrição aí do vídeo, pra quem tiver interesse. É um cara maneiro aí, ele faz uns vídeos aí de séries de gameplay também. Ele já bateu os 500 inscritos já, safado, bateu antes de mim. Ele tá fazendo uma série de Battlefield de muito maneira lá no canal dele, quem tiver interesse vai lá dar uma olhada. E bora pra play aqui, vambora. Vamos estar jogando a DLC de Executioner. Talvez eu consiga zerar ela num vídeo só, hein? Talvez eu consiga zerar ela num vídeo só. Eu não sei se ela é grande. Ô, louco. Caralho, vambora. Deixa eu aumentar um pouquinho o brilho, vai. Eu não tenho ideia se ela é grande ou não. Tomara que ela não seja muito grande, pra gente poder zerar ela num vídeo só, né? Então, parece que o Cabeça de Cofre tá em busca da filha dele, mano. É uma pesquisa da empresa Mobius envolvendo o resgate da filha de um maluco. Um pai resgatando a filha. Sua filha está presa na Stan, aprisionada pelas conexões dela. Pelas suas conexões. Como assim? Não ficou claro. Para libertá-la, você precisa se conectar com o Stan e eliminar todas as cobaias que estão lá dentro. Caramba. Sua forma física não será a sua, mas você vai ter vantagem. Vai descobrir que você tem vantagem. A influência do Stan de vez em quando vai apagar a memória da sua filha e ela ficar... E ela se tornará outra criatura. Caralho. Nós vamos lhe ajudar, mas você precisa agir antes que isso aconteça. Caralho, eu preciso... Porra, essa mulher é a Myra. Essa mulher é a Myra. É a esposa do Sebastian. Eita porra. Eita porra, é a primeira pessoa. Caralho. Legal. Da hora. Beleza. Mobius. Diretiva da Mobius. Estabilizar. É... Sincronização estabelecida. Primeira cobaia foi inserida com sucesso. Blá, blá, blá. Ah, uma criatura com a cabeça segura, verificada. Ah, entendi. Então... É de propósito que o cabeça de cofre, ele... Ele é protegido. É pro Ruvik não controlar ele, talvez. Por isso que ele tem uma... Que habilidade é essa que eu usei? Ó, dá pra olhar coisas. Que isso? Uma moedinha? Que porra é essa? Dinheiro? Vamos lá pra mansão victoriano. Ah, eu tenho armadilhas, ó. As armadilhas que ele usava no... As armadilhas que ele usava contra o Sebastian... Estão todas aqui. Chutar a porta mesmo. Vambora. Ó. A gente vai dar porrada nele? Ahn... Causa dano no inimigo até ele ficar cansado. Depois aperta C pra jogar. Caralho. Toma. Uai. Ah, tá. Agora vai. Caralho. Caralho. Vamos finalizar. Eita porra. Eita porra. Beleza. Peguei o jeito. Vambora. Tem mais nada aqui? Nada. Search for your daughter. É a filha dele? Filhinha. Tem uma parada aqui? Eu vou pegar a primeira. Ah, é cura. Não preciso de cura. Pai, o doutor disse que você viria me ajudar. Você vai chegar. Tem monstros por todo lugar. Tô ficando louca. A filha dele não é a Laura, né? A filha dele é a Laura, talvez. Talvez esse aqui seja o pai do Ruvik. Será que esse aqui é o pai do Ruvik? Acho que não é, não. Uma carta. Essas pessoas estão vivas ou mortas? Caralho, a menina não sabia se essas pessoas estavam vivas ou mortas. Eita porra. Caralho. Olha só, ele faz compra. Anking. Tem como dar upgrade? 50 moedas pra dar upgrade nas coisas. 10 pra comprar. Beleza, eu não tenho nada ainda. Coração, isso aumenta a vida. Armadura. Ah, beleza. Nossa, nojento. Por enquanto eu não posso dar upgrade em nada. Vamos salvar. Beleza, ele salva igual o Sebastian. É pra cá. Só tem um caminho. Só tem um caminho. Ó a filha dele mexendo. A filha dele colocou alguma coisa aqui. Ó o caralho. Beleza. Diário número 3. Eu vi um cara matando monstros. Eu acho que eu vou... Eu vou até ele pra ver o que acontece. Ele pode conhecer o pai. Mas só pra... Só pra garantir... Eu vou deixar minhas cartas por aqui. Beleza. Ok. Elimine o Subject Murderer. Experimento. Ok. Tá, a gente tem que eliminar todo mundo pra salvar a nossa filha, velho. Eu não vou ler essa porra, não. Vambora. Tinha alguma coisa ali sobre o Leslie. O Leslie não podia ser morto, provavelmente. Tem alguma coisa ali no quadro ali. Deixa eu quebrar as coisas. Vamos quebrar mais vaso. Não, porra. Peguei a cadeira. Quarto diário da filha. O cara disse que ele era o matador. Que o trabalho dele era matar monstro. Ele disse que tava coletando esses tokens. E me fez ajudar ele. Mas quando eu tentei colocar um no meu bolso, ele começou a gritar. Ficou olhando nos meus olhos de maneira assustadora. Ele pode me matar se eu tentar correr. Ele pode me fazer se eu não correr. Caramba. A menina topou com um cara bem louco. Tem uma armadilha aqui. Tá achando que eu sou trouxa? Tá achando que eu sou trouxa, irmão? Bom, em primeira pessoa é bem legal. Deivo e tem em primeira pessoa. Se eu não me engano, no segundo jogo, ele tem um modo em primeira pessoa. Talvez eu teste. Ok. Aqui parece ser o lugar que eu vou enfrentar o cara. Putz, esse ser alguma coisa... Talvez seja o Serra Elétrica, mano. Que o Sebastian luta. Ok. Um murderer. Ninguém disse que seria assim. Esses filhos da puta não sabem lutar. Tá, beleza. Ah, tá. Esse cara ficou com a menina. A filha do cabeça de cofre. Beleza. Esse cara, então, é... Esse cara chegou a ter contato com a menina e ficou louco aqui dentro. Ih, mano. É ele. É o cara que a gente matou com o Sebastian. Vem cá. Vai pra cá. Toma. É ele. É o cara da Serra Elétrica. Jogar armadilha. Vem, maluco. Vem, filha da puta. Vem. Caralho, não pegou ele, não. Ai, caralho. Que porradão. Meu Deus, eu vou morrer. Ah, me curei. Ele subiu. O que ele tá fazendo? Ele é cego? Ele é cego? Por que ele tá subindo? O 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 que ele age? Ele tá subindo? Ele tá subindo. Oh, tudo que ele tá subindo? Ele tá subindo. Caramba, mano Tanto de inimigo Matar todo mundo Cara, ele tá lá em cima, ele é louco Eu vou subir atrás dele Cadê ele? Ele desceu? Nossa, que zoado, cara Morreu Caralho Caralho Beleza Eu ganhei uma serra elétrica Mentira Mentira, cara Mentira, que eu ganhei uma serra elétrica Tá, beleza A gente matou um assassino Vamos pegar a cura aqui Pegar esse bilhete agora Vamos pegar o bilhete Twin Tem que eliminar a cópia Gêmeo Beleza Memória da filha Indica que a filha Encontrou com esse tal de twin Beleza Ok Vamos dar upgrade nas coisas Eu posso comprar coisa Mas eu gostei do martelo Nossa, que nojento Ele enfia a mão no negócio Nojento pra porra Tá, seguinte Eu vou dar upgrade no martelo Por mais que eu tenha gostado de Da serra elétrica e tudo mais Depois eu compro essa merda Vamos lá Vamos atrás do próximo assassino Ué Que lugar é esse que apareceu aqui? Beleza Vem, vai tomar a cadeira Toma a cadeira Deu pra ver até o olhinho dele O olhinho dele saindo do Vem Caramba Que bicho diferente esse aqui, cara Eu tô ganhando item Armadilhas Dá pra bater nesse olho? Não, dá pra bater não Não, dá pra bater não Ele gera um bicho Caralho 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 O bicho explode Ainda bem que eu fiz isso Que eu não tinha ideia Ah Toma 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 Eu vou pisar Vou pisar Vou pisar Vou pisar Caramba Moeda pra porra Que esse inimigo tinha Bora Acabou? Acabou Ah Legal Muito legal esse modo aqui Gostei Esmaga os bichos É pra cá agora Vamos lá Eu recuperei Armadilha, né? Ai Nossa Que isso, cara Que isso, cara Tem uma cura bem aqui Não sei se eu pego ela agora Vou pegá-la agora Pegá-la agora Que pode não ter cura Mais pra frente Eu dei upgrade no martelo Mas mesmo assim O martelo parece que Não dá tanto dano Enquanto eu pensei Que ele fosse dar Beleza Beleza O que é que passa Por aqui Dá pra Ah, dá pra Teleportar Ele vai Ele vai pro outro Cofre Isso é legal Pra caramba, mano Vamos abrir aqui Essas caixas Primeiro Pronto Agora a gente abre Todo mundo Será que todo mundo Vai virar monstro Tinha um cara alto Andando Blá, blá, blá Falando que não se lembrava De onde ele veio Ele falava com o irmão dele Mesmo você não podendo vê-lo Ele começou a me perseguir E quando eu olhei pra trás Ele se transformou Em uma dessas coisas Caramba É Será que o cabeça de cofre Também se transformou Em um monstro Buscando a filha dele Provavelmente CB207 É, esse irmão Que ela tá falando É o Twins É o Gêmeos, né Provavelmente Deve ser o próximo Cara que a gente Vai enfrentar Beleza Vambora Twin Criança perdida Meu irmão É tão bom te ver de novo Perder você Foi Insuportável Eu vim aqui Pra escapar Pra buscar consolo De alguma forma Eu sabia que você Estaria aqui Sim, eu sei Nós concordamos em ajudar Mas agora Eu sinto conflitante Blá, blá, blá Blá, blá, blá Foda-se Tá, o cara Entrou aqui Pra É, o Ruvik Me deixou ele maluco O cara Entrou aqui Pra Se safar Da Tá doido Perder o irmão O Ruvik Deixou ele maluco Ih, cara É aquele gigantão Lá Caralho É aquele gigantão Como é que eu vou enfrentar Esse cara, velho Tem uma metralhadora Meu Deus do céu Caraca, tá cheio de inimigo aqui Meu Deus do céu Eu perdi vida mesmo Eu na animação ali Vira, vira pra cá Rápido Vira rápido Demora muito Eu vou morrer Pensei grandão Aí, cara Doma Toma Beleza Vai tá cheio de inimigo Agora Ué Dá pra pegar alguma coisa Peguei cura Nossa Não dá nem pra usar Nenhuma arma aqui Eu vou atrair ele pra cá Pra poder atirar nele Ai, caralho Beleza Consegui atrair ele Morreu Mano Que loucura Que diabo é isso Beleza Eu posso comprar mais munição Na parada Mas caralho Que maluquice é essa, cara? Beleza Agora tem que eliminar O detetive É o Sebastian Cara O detetive Agora a gente tem que eliminar O detetive, cara O Sebastian Será que é o Sebastian Mesmo? Ah, não sei se a gente aumenta a vida Sinceramente Ah, isso aqui é bom Reduzir o tanto de dano Que a gente toma Aumentar a velocidade Que a gente anda Isso é ruim Aê, dano do martelão GG, mano Serra elétrica Eu não tô nem aí, mano Vamos só aumentar o básico Do básico Vambora Aquele lugar ali Fica aberto Pra farmar umas moedas Se eu não me engano O que que tem aqui Uai O que que não matou? Matou Droga Aê, morreu Aê, peguei cura Tem mais coisa pra olhar Aqui dentro, mano Eu tava indo direto Nos objetivos Mas algumas Portas já tão até abertas Vamos dar uma olhada Vamos dar uma olhada Do outro lado Aqui Ih, mano Eu tinha que jogar Um cara Que Dá pra baixar Ah, ele vai vir aqui Ele vai explodir Vem, otário Vai, rato Vou te matar Filha da puta Eu vou te matar Filha da puta Caralho Não deu pra matar o rato Não Tá A menina foi pra cá Mas eu não quero vir pra cá agora Eu quero explorar o lugar Caralho Não precisa nem executar O cara tá morrendo antes Os inimigos Tá morrendo antes De eu executar eles Eu dei upgrade No martelo Bora Bora Tem um cara aqui Uai De onde é que saiu essa cadeira De onde é Ih, caralho Matei Caralho O rato dava 10 O rato dava 10 Beleza Beleza Eu podia ter vindo pelos dois lados Vamos vir por aqui agora Vamos dar uma olhada aqui Beleza Acabou Acabou Não tem mais nada aqui Nada aqui Só pra checar Talvez eu não tenha usado Scanner em todos os cômodos Pra saber se tem Alguma coisa pra pegar Não, não Não tem não Vambora Ah Tinha um bilhete aqui Eu estou bem O cara com os óculos Não parece ninguém Que eu tenha falado antes Eu ainda posso ouvir A risada dele na minha cabeça Eu não acho que ele sabia Quem ele era mais Caralho Acho que manter Pra manter minha mente No lugar Eu preciso pensar Em todas as coisas Que eu vou fazer Quando eu sair daqui Caramba A filha do cara Também ficou doida Tá ficando doida No caso Vambora Vamos entrar aqui Detetive Será que é o Sebastian? Será que eu vou enfrentar O fucking Sebastian? Sebastian Castellanos? Ou eu vou enfrentar O Joseph Pode ser o Joseph Não tem só um detetive Aumentar a capacidade De trap Comprar dinamite Serra elétrica Cara Não sei se a arma É boa não Sinceramente Vamos aumentar a capacidade Vamos comprar dinamite E aumentar a capacidade Da armadilha De dois pra cinco Vale muito a pena Tá, seguinte Dinamite tá aqui Quando a gente prender Alguém na trap A gente joga dinamite Beleza Detetive Vamos ler Vamos tentar adivinhar Quem é o detetive Quem é esse cara? Quem é esse É o Joseph Caralho Eu sabia Eu sabia Que era o Joseph Porque o Joseph Ele Perdeu a Perdeu a cabeça Na DLC Lá da Kidman Tá lá ele Caralho Vem maluco Vem filha da puta Vem aqui Ai Como é que eu subo lá? É aqui Ele desceu Caralho É o gordão Sai Sai gordo Sai gordo Uai Eu vou morrer Cara Vem filha da puta Vem aqui Boa Dinamite arrancou Uma vida Dinamite arrancou Bastante vida Ele correu Lá pra cima Olha que filha da puta Caralho Cadê ele? Vem filha da puta Vem filha da puta Pegou, pegou na trap Vai ficar preso Toma! Beleza! É, dá pra melhorar agora outras coisas Dá pra comprar Moctel Cotolove Moctel Molotove E melhorar algumas outras coisas Eu quero pôr o martelo pro máximo Quero colocar o martelo no máximo Deixa eu dar upgrade aqui no coração Pronto, melhorou o HP Eu quero pôr o martelo no nível máximo Precisa de 100 moedas Vamos lá naquela arena Que talvez a gente consiga 100 moedinhas Vambora Talvez a gente consiga 100 moedas Pra poder upar Se não conseguir foi porque eu gastei Mas a gente vai conseguir Não, não, não Vibus Ouした É, ok Tchau. Tchau. Caralho, matou o cara. Não. Nossa, é isso? Ele explodiu em mim. Ele é da punta. Matei. Eu quero minhas 100 moedinhas. Ah, esse cara é fraco. Cadê minhas 100 moedinhas? Droga, 76, mano. Porra, vou ter que fazer de novo a arena. Vou ter que fazer de novo a arena. Vamos lá. Tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Quem é o próximo chefe, mano? Que não apareceu no papelzinho? Aqui é uma nova área, então. Aqui é tipo uma nova área, beleza. Diário da filha. Eu já vi todo tipo de coisa assustadora, mas eu não consigo me lembrar. Eu só sinto medo. Caralho. Beleza. Vamos salvar aqui e vai pro jogo no vulgar. Vai. Tem mais uma arena aqui embaixo. Vamos fazer. Caralho, essa arena é diferente, hein? Dá pra jogar os caras, os espinhos. Olha. Caralho, cheio de armadilha. Vem, filha da puta. Me explodir sem querer, caralho. Vamos ver. O que é isso? 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 Não vai se transformar O que é isso? O que é isso? O que é isso? Essa arena tem bastante inimigo, mas ela é fácil Pensei que fosse ser mais difícil Vamos lá Subject, soldado Quem é esse soldado? Eu não me lembro desse cara Um ex-soldado Precisa ser eliminado Ok Mas quem é esse soldado? É algum chefão do jogo Que eu não me lembro É algum inimigo com bazuca Eu não me lembro do jogo, sei lá Beleza Beleza Décimo diário da filha Eu não sei o que fazer Eu continuo esquecendo do nome da minha mãe e do meu pai Acontece a cada... Já aconteceu cinco vezes agora Eu não consigo acreditar que eu esqueceria de algo assim Beleza Eu vou tatuá-los no meu braço ou alguma coisa Caramba Ela tava nesse nível de loucura Caralho, agora eu fiquei curioso Quem é esse soldado que a gente vai matar? Tinha um rato aqui Ah, porra Ah, droga Ah, que pariu Morremos queimado Ah, vambora Quase que eu consegui passar Vamos lá Será que o nome soldado é porque a gente morreu soldado aqui? Queimado? Boa, passamos 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 Caralho, armadilha na minha cara Quase que eu morri Tá, beleza, tem que desativar ali Vamos ativar Parece que foi, foi, parece É, foi, nossa Beleza, vamos pegar aqui Dá pra dar o upgrade aqui em alguma coisa Mas vamos pegar aqui primeiro Ei, doutor, você se lembra do meu pai? Ih, mano Ela esqueceu o nome do pai Tá, vamos lá Vê se tem como dar upgrade Upgrade em alguma coisa Armadilha Dinamite eu vou comprar uma Capacidade, dois, não Não quero dinamite Mocktail Colotov Acho que eu vou só guardar Vou comprar vida também, vai Vambora Acho que com uma dinamite a gente Sei lá Dá conta de alguma coisa que vier Ah, é o cara da bazuca, mano Esse é o cara da bazuca que eu matei na campanha Beleza Posso lutar pra sempre Beleza Ok Um soldado loucão que gosta de lutar RPG É o cara da bazuca lá, pô Caralho No cenário do outro, mano É ele mesmo É o cara da bazuca, pô Vem, filha da puta Tá correndo de mim Caralho, ele me jogou no chão Eu vou te jogar lá em cima, otário Toma Dano Ele pegou uma serra agora, mano Morreu Fácil, hein Achei fácil Nem usei dinamite nem nada Agora eu ganhei a bazuca, velho Eu ganhei a rocket launch do cara Mas eu achei fácil, hein Beleza Paciente psiquiátrico Será que a filha é dele, mano? Beleza, vambora Será que o paciente é a filha dele? Não, não parece ser a filha dele Beleza Tá quase abrindo aqui a porta Cara, a gente pode Dá uma olhada se tem upgrade pra fazer Não, tem como Nem dar upgrade no martelão Ah, tem como sim Tem como sim A gente só precisa pegar 100 moedinhas Tá liberado Vamos salvar Eu não sei se eu faço arena, mano Vou fazer arena Não vou fazer nada, não Foda-se Se tivesse faltando muita moeda Eu até fazia Mas tá faltando tão pouquinho Vamos ver o bilhete A tremedeira não para Eu não consigo me lembrar Do rosto do meu pai Tô esquecendo quem eu sou Tem todos os monstros aqui Sei lá, mano A menina tá ficando doidona E nem se importa mais Tô esquecendo quem eu sou Cadê os invisíveis? Bem invisível Vai correr pra onde? Tá, ele corre pra cá, beleza Vai pra lá, vai pra lá Ele não pisou na armadilha É um filho da puta mesmo Dá a volta Pisa na armadilha Cara, ele não pisa Beleza, joga aqui Vai ter que pisar De um jeito ou de outro Você vai ter que pisar aqui Pisou, otário Vambora Eu tô sem armadilha pra pegar Se tiver mais um, eu não vou pegar Ih, mano, olha essa criatura Fudida, sai fora Será que é aquela criatura Gigante do estacionamento Que o Sebastian luta? Nossa, é aquela criatura do olho Fudeu, mano Só vou dizer uma coisa Fudeu Eita, porra Volta aqui Volta, nada Nada de interessante Amalgaman Alpha É ele mesmo, cara Puta merda É o bicho do lado do estacionamento Eu tô fodido aqui, cara É o bicho Toma! Joguei um cara explodido Ih, caiu no chão Ah, beleza Se eu tivesse perto eu poderia causar dano nele Entendi Filho da puta, ele levantou muito rápido Vai tomar carro na cara Vem, vem, vem Carro zerinho, ó Morreu, otário Não morreu Morreu agora Ah, mano Muito fácil isso, cara O Joseph é o mais difícil, porra O Joseph é o pior Porra Não morreu agora Não morreu agora Aê! Beleza. Pega mais armadilha? Não, pega dinamite, vai. Aumentar capacidade pra dois. Cara, não vou comprar bazuca não, mas me dê uma vontade. Pega mais armadilha? Não, pega mais armadilha. Pega mais armadilha. Vambora. 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 Não vou nem fazer a arena, não. Ahn... Ok. Beleza. O Ruvik tá dominando a filha do cara. Foda-se. Ih, mano. Será que a gente enfrenta o Ruvik com o cabeça de bofre? Acho que não, hein? Ih, caralho. Ah, o do Serra Elétrica. Ah, estão aqui os malucos, ó. Que eu matei. O Serra Elétrica. O Joseph tá livre. Porque o Joseph, se não me engano, sobreviveu, né? Será que ele sobreviveu mesmo? Esse aqui são os gêmeos. Mas só tem um. Eita, porra. Filha do cara tá indo atrás de alguém, hein? Louca, maluca. Ah, o militar da bazuca tá aqui, o doidão. Vai ficar faltando um e a gente matou. Que é o paciente louco lá do estacionamento. Que é esse aqui. E aqui tá faltando alguém, né? Onde foi todo mundo? Onde foi o doutor? Ah, esse aqui sou eu. O cabeça de cofre. É, então acabou, né? Acabou. Então é o final aqui? Vou enfrentar alguém. Será que o personagem vai enfrentar, tipo, ele mesmo? Alguma coisa está se aproximando. A arena, posso sentir. Acho que é isso. Desculpa, pai. Eu... Saiba que eu tentei. Caramba, será que ela... Será que o próprio pai dela tá se aproximando e ela acha que é algum monstro? Vamos fazer a arena primeiro? Vamos fazer a arena primeiro? Sai. Vou dinamitar o gordo. Não morreu. Vou dinamitar o gordo. Muita, é? É. 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 Ah, o botão explodiu. Caralho! Essa arena é pesada, hein? Não, não, não. Vambora. Acabou. Vamos dar upgrade em alguma coisa aqui. A gente tem muita moeda, cara. Vida. 60 moedas. Velocidade de caminhada. Parece ruim isso. Capacidade de dinamite. Vou comprar. Vou comprar armadilha. Serra elétrica eu não tô nem... Cara, vou comprar bazuca, vai. Foda-se. Deve ser um tirão fudido de bazuca. Vamos salvar? É pra cá? Não, não é pra cá não. É pra cá. Vambora. É pra cá. Vambora. 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 Mãe, ela lá! Eu sabia, mano! Ele vai ter que enfrentar ele mesmo Eu sabia disso Eu já tava imaginando Que seria uma parada assim Vou ter que enfrentar eu mesmo No final É o que faz sentido, né? Self-destruction Ok Beleza Eu tenho que me derrotar A menina tá aqui Ok Armadilha pra lá Foi assim que o Sebastian Matou ele uma vez Foi assim que o Sebastian Esmagou a cabeça dele uma vez Vai, pisa Vai voltar Caralho Eu esmago a minha Quando eu esmago a dele Caralho Eu perco vida Ah, peguei a cura Sem precisar ali Vai, não posso vir pra cá Eita porra Tem que esmagar ele mais uma vez Cara, ele tem um facão bolado, hein? Caralho, hein? Entendi Que boa Pensei que ele fosse imune Nossa, machucou Minha cara Caralho Beleza, cadê ele Ah, vou ter que esmagar ele mais uma vez Que bagulho é esse, cara? Ele tá Eu morri Nossa, mano Minha vida Cadê ele? Onde é que ele tá? Ah Como que eu acho Esse filha da puta, cara? Meu Deus A luta vai começar tudo de novo Beleza Ok 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 Ah, droga A tarde vai passar Vamos Como que você vai passar? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vem aqui. Será que eu vou morrer de novo? Porque eu não acho... Eu não sei onde esse filho da puta fica. Eu vou ter que procurar ele de novo. Corre, corre, corre. Ele deve estar do outro lado. Ele deve estar do lado dos tentáculos, da porra da mão que veio. Vai ele aqui. Filho da puta. Filho da puta roubado. Morre. Caralho. Eu morri junto com ele. A filha dele escapou, será? Acho que a filha dele escapou. Acabou, mano. A filha dele provavelmente fugiu agora. Ah, será que ele acorda? Será que ele acorda ou ele morre? Ah, ele morre, mano. Ele morre lá dentro pra salvar ela. Caralho, mano. É, o pai matou todo mundo, exceto a menina, mas restaurou a memória dela. A garota se tornou a única... O único ser vivo dentro do Stan. Beleza. É, o Ruvik entrou no corpo do Leslie. Isso era óbvio. Beleza, mano. Acabou. É, o pai morreu provavelmente. O pai matou todo mundo, inclusive uma cópia dele morreu. É, acabou. Essa foi a última DLC, galera. The Executioner. Muito boa, hein? Muito foda. Tirei B. É, tirei B. Vai, morri duas vezes. Foi muito foda, cara, a DLC. A facona lá, ó. Ah, liberou a batalha do Sebastian agora. Beleza. Beleza, vamos salvar aqui. Bom, galera, esse foi o último conteúdo do jogo The Evil Within. Não tem mais nada pra gente fazer nesse jogo. E eu vou partir pro segundo game da franquia, galera. Então fica ligado aí que amanhã, meio-dia, a gente vai fazer a primeira hora do segundo game lá. E dá like nessa porra aí, mano. E a gente tem um parceiro no canal aí, Sombra YouTube. Vou tá colocando o nome dele na descrição aí e o link pro canal dele aí. Presta atenção, porra. Tchau. Tchau.